Eu desejo que 2022 seja muito melhor do que foi 2021, né? Que nós possamos, inclusive, conviver com as nossas famílias de forma regular, coisa que a pandemia nos impediu, e ao mesmo tempo retomar hábitos saudáveis desse convívio. Ao mesmo tempo, a gente sabe que 2021 foi um ano de muitos obstáculos. Então, que 2022 seja um ano mais liso, mais tranquilo, que a nossa sociedade possa prosperar, né? Que a economia volte a funcionar, para que a gente, de fato, tenha prosperidade para todos. E, ao mesmo tempo, o Natal. O Natal tem um grande significado, né? Do renascimento, para quem crê na palavra. E eu desejo o que? Desejo que as pessoas tenham, no âmbito das suas famílias, dos seus amigos, muitos momentos felizes. E esse Natal é um momento do reencontro, né? Muita gente está separada. Claro, tomando os cuidados e cautelas. Mas é agora tempo de viver esse abençoado Natal de 2021. E, ao mesmo tempo, desejar a todos, né? Um ano próspero em 2022 e que a gente possa, de fato, ter um ano muito melhor do que foi 2021. Então, que venha 2022 e viva 2022! Música 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 Tchau, tchau.